Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como passar da Bedrock do Nether no seu Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera, então já apoia deixando o seu gostei se você já curtiu a ideia desse vídeo aqui Basicamente a gente vai tá passando da Bedrock da parte de cima do MCP, não da parte de baixo Porque se for da parte de baixo a gente vai morrer na hora galera Lembrando que a gente tem que utilizar um comando, porque no MCP ainda não tem aquelas táticas de você passar pela Bedrock utilizando Enderpeel e tudo mais Porque a gente ainda não tem esses itens, então a gente vai ter que utilizar um comando E pra ativar os comandos é bem simples, é só você dar um voltar, ir nas configurações e aqui vai ter Sheets Se o seu tiver igual o meu, tá ligado, se tiver desse jeito aqui galera, ele tá desligado, você vem e aperta e vai tá ligando Os comandos, daí depois disso vocês vão ter que ter um portal pro Nether, é claro É bem fácil de fazer, você utiliza Obsidian e tudo mais Eu resolvi deixar uma decoração bem bacana aqui pro nosso portal Mas vamos logo entrar pra me mostrar pra vocês como funciona Olha galera, já estamos aqui no Nether de boa E a gente vai tá passando pra Bedrock de cima Qual comando a gente precisa dar? A gente precisa dar barra TP Vamos dar um espaço, vamos colocar aqui ó Util, vamos dar outro espaço, vamos colocar 128 Dá outro espaço e colocar útil E quando der um próximo galera, automaticamente a gente vai passar da Bedrock de cima do Nether Então ó, dei um próximo e chegamos aqui no topo do Nether Aqui não tem como a gente construir, porque o limite de blocos do Minecraft BE é 128 blocos galera Então você vai ficar meio que preso aqui em cima do Nether né Porque o limite é 128 blocos Mas quando os desenvolvedores aumentarem o limite pra 256 e tudo mais Vai ficar bem mais fera aqui O Nether da parte de cima vai ficar muito mais funcional Pra você descer é só você dar um comando Barra TP Tio e as coordenadas que você tava né As coordenadas de altura Daí você vai lá pra baixo Mas bom, esse aqui foi o vídeo né Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tears Sei lá no Twitter